O nosso está aqui. Esse? Perto. Primo do Davi, a caminho. Tudo parece lindo, maravilhoso, estamos pedalando aqui na orla da praia no Rio de Janeiro. Mas... Vou contar um negocinho. Espera aí, gente, estamos querendo passar. Eu estou aqui trabalhando. Mas teve um babado aí. Só vou poder contar agora porque agora está tudo bem. Mas é um babado e uma briga que envolve até vocês. Rafa... Rafa deu pitizão aqui. Já conta. Gente linda, para quem não sabe, estou gravidinha. Muito bem, estou crescendo aqui. Bom, eu vou falar um negócio. Eu resolvi contar isso para vocês porque eu estou aqui no Rio ainda. E eu já tinha essa viagem agendada antes mesmo de saber do bebê. Aliás, fiquei sabendo agora, super recente. O Rafa ficou bravo comigo, brigou comigo, ficou muito bravo mesmo. E eu achei até que fosse um pouco de frescura dele na hora. Mas aí eu fiz um encontrinho com as meninas aqui. Vou até colocar algumas imagens para vocês. No encontrinho, as meninas falaram, Carol, mas achei muito estranho porque o Rafa não apareceu no vídeo. E é realmente por isso que ele ficou bravo comigo. Bom, eu fiz o vídeo sem ele nem saber. Preparei o vídeo para apontar para vocês, como foi a descoberta da gravidez. Ele assistiu o vídeo na hora que chegou aqui no Rio. Ele fechou a cara primeiro. Ficou bem empurradinho. E aí ele depois chegou para mim e falou assim. Eu queria postar esse vídeo, mas eu não vou nem postar. Porque não tinha se viu, nem parece. Essa criança aí acha que parece que não tem pai, né? Porque eu não apareço no vídeo. Fechou a cara, ficou bem empurrado, bem chato. Aí eu vou explicar para vocês, tá? Quando eu fiz o vídeo, eu gravei todos os momentos porque eu falei assim, bom, eu vou compartilhar para a galera isso aqui, né? Então eu fui gravando todos os momentos. O momento que eu contei para ele, etc. Quando eu contei para ele, estava ele e minha mãe juntos. Eles não sabiam. Quando eu contei para ele, ele fez tipo assim, ficou parado assim, sabe? Minha mãe chorou, veio me abraçar e tal, tal, tal. E ele ficou meio assim, apático assim, sabe? Aí depois a gente foi contar para os pais dele no mesmo dia à noite. Só que daí eu falei para ele, escreve uma cartinha para sua mãe. A gente estava jantando na mesa e aí eu peguei, eles não sabiam nem do que se tratava. Ele falou, não, vou colocar só o exame. Ele falou, amor, quem vai saber o que é? Bonodotrofina, não sei das quantas, que é o nome do exame, né? Ai, você acha que a mãe não sabe? Eu falei, amor, é lógico que não sabe, né? Ela sabe sim. Aí eu peguei e falei, mas escreve alguma coisinha ali? Deixa o papelzinho do lado do prato para ela, né? Aí ele falou assim, ah, eu vou só escrever alguma coisinha então. Aí ele escreveu assim, ó, primo do Davi é caminho. Davi é nosso sobrinho, filho do irmão do Rafa. Aí ele escreveu isso, primo do Davi é caminho. A mãe dele, na hora. Aí eu vou colocar ele. Que cara é essa, tá vendo aí? Será que eu posso comer mais um pouquinho? Eu não quero que não dê um tempo. Vé, garota. Hum? Fiz outra. O papelzinho. Ó, não sei. Não é meu, meu guarda na Napa tá aqui. Esse? É. Primo do Davi é caminho. Hum. 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 É meu. Não sei. Mas o Rafa não escreveu esse recado aí, ó. Eu vou render ele na hora. Abriu, não sabia o que era, viu só o meu nome. Ela fechou e falou assim, ah, esse aqui é da Carol. Devolveu pra mim. Depois de olhar o papel mil vezes, porque a gente tava meio que pedindo pra ela olhar e não sei quê. Aí meu sogro, eu peguei e devolveu o meu sogro. Falei, gente, não é possível, né? Aí meu sogro pegou, leu e tal. Ficou todo bonitinho, né? Toda animadinha. A Carol tá grávida? Aí foi aquela... Aquela festa, né? Todo mundo ficou super feliz e tal. E meu sogro e minha sogra foram cumprimentar o Rafa. Minha sogra veio e deu um abraço, meu sogro veio pra dar um abraço pro Rafa. O Rafa levantou e saiu. Aí a hora que eu vi o vídeo... Mas esse é o jeito do Rafa, tá? Ele não é muito dos sentimentos, demonstrar os sentimentos assim. A hora que eu vi o vídeo, a hora que eu montei o vídeo todo, né? O Carlos montou pra mim. Eu vi o vídeo, tipo assim, todas as horas que o Rafa aparecia, parecia que ele não tava dando bola. Aí eu falei, vou postar isso aí. Olha ele me vendo gravar e querendo chegar aqui perto. Ele tá querendo dar a versão dele, gente. Mas deixa eu continuar, deixa eu terminar pra ver que ele vai chegar querendo falar. A hora que eu vi o vídeo montado, o que que acontece? Eu peguei e falei assim, gente, a galera vai falar assim pra mim. Ah, o Rafa nem tá feliz. Nossa, o Rafa nem ligou. Porque ele fez cara de coxinha mesmo, todas as vezes. Que era pra ele ter, tipo, ser animado, sabe? Eu fiquei assim, um tiquinho chateada. Fiquei. Mas eu entendo que ele é assim, né? Eu convivo com ele já faz 9 anos, gente. Então eu sei que ele é assim. E daí na hora... Eu só pra evitar que as pessoas falem... Vocês sabem como é a internet. E as pessoas iam falar... Ai, nossa, o Rafa não deu a mínima. Foi até uma forma de... É... Proteger. É, foi isso que eu falei pra ele. Uma forma de proteger ele. Pras pessoas nunca irem matando. Eu sei que tem muita gente aqui que... Também entende que passa por isso em casa. Que o marido também é mais secão. Mas... Eu não coloquei as imagens por causa disso. E aí depois ele ficou bem chateado. Daí eu percebi que pra ele era importante. E aí depois eu fui dar aquela fuçadinha no celular dele. Eu fuço só de vez em quando. Fui naquela fuçadinha no celular dele. E eu vi que ele tava contando com todo mundo. Espalhando com os quatro cantos do mundo. Tava feliz. E aí... Essa é a cara dele de feliz. É a cara dele de brava. É a cara dele de triste. É essa cara. Entendeu, gente? E aí foi por isso que ele não apareceu. E aí ele tem uma... A hora que as meninas falaram aqui no encontrinho. Ele falou a versão dele. Vai. Galera, né? A minha versão é que a Carol é péssima pra montar surpresas. Então, não era surpresa pra mim. Eu já sabia que ela tava grávida. Eu vi o exame e tudo. Calma lá. Como que você sabia? Senão o povo vai falar assim, ah, como assim? Ele desconfiava. Por quê? Porque eu tava com muita dor do seio nos dias antes. Mas ela desconfiava muito certo. Porque quando ela quer fazer alguma surpresa, ela começa a ter muitas... Ela muda muito. Então ela quer fazer coisa diferente. Ai, vamos tomar um café junto. Desce lá pra gente fazer um café e não sei o quê. É, foi o que eu fiz. Porque daí eu encomendei uma flor pra dar uma flor pra cada um, né? E falei, vamos tomar café da manhã? E a senha pra olhar o exame tava em cima da minha mesa. Eu esqueci lá. É. Mas eu não sabia que ele tinha visto, entendeu? Eu já tinha quase certeza ali. Daí na hora que chegou a Floricultura, em vez de ela pedir pra ligar pra ela no celular dela, o cara me ligou na portaria do nosso condomínio. Rafael, chegou a Floricultura. Daí na hora eu falei assim, não, tá grávida. Só que a mãe dela tava junto. E eu falei assim, não vou estragar a surpresa da mãe dela. Porque eu sei, mas a mãe dela não sabe. Então eu peguei a flor, tudo, e eu fiquei meio que olhando pra mãe dela. Pra ver a reação da mãe dela. E daí a Carol, ela fala que eu não dei moral pra minha flor. Não deu. Que eu não li meu bilhete. Não leu nem o bilhete. Mas lógico, porque eu tava... Eu não podia ter uma reação de felicidade ali antes da mãe dela. Porque senão a mãe dela ia, tipo, ia estragar a surpresa dela. Então, na verdade, eu fiz pra ela. Pra ela ter a reação da mãe dela, tudo. Mas daí, ela interpretou desse jeito. Mas é lógico que eu tô feliz, tô bebezinho. Mas eu não sou muito de uhu mesmo, não, assim. E eu já sabia também, porque a Carol tá surpresa. Ela é muito ruim. Tipo, todos os meus aniversários surpresas, eu sabia até quem tava convidado pros aniversários. É, mas assim, eu deixei sem querer o papelzinho ali. Foi sem querer, foi falha minha. Mas ó, vocês viram as cenas, eu acho que deu pra vocês entenderem o que que aconteceu. O porquê que eu tirei uma coisa ou outra do Rafa. E eu acho que vocês eu me identifico, né? Deve ter uns maridos aí também, que são difíceis de demonstrar sentimentos. E não é pra gente ficar chateada com isso, né? Eu falo pro Rafa que ele tem que demonstrar um pouco mais e tal. Quando tá eu e ele, ele demonstra bonitinho. Quando tem gente perto, ele dá uma travada. Você podia melhorar isso, né? Não, nada a ver. É, bem sem gracinha. Mas eu falo pra ela, quando a gente foi assistir o primeiro jogo da NBA. Quando a gente foi pro Estados Unidos a primeira vez. E tipo, o basquete é a coisa que eu mais gosto no mundo. Ele tá comparando o nosso nenê com o jogo da NBA, gente. Olha isso. Não, mas é... Olha. É pau. Vamos parar esse vídeo antes que a coisa piore, né? Aí ela ficou... Antes que quem fique brava seja ele. Eu cheguei lá e eu fiquei lá no jogo lá. E ela falou assim, mas você não tá feliz? Eu falei, tô, lógico que eu tô. Tá, mas você tá normal. Eu falei, ué, mas o que você quer que eu faço? Quer que eu grito que eu faço o quê? Legal. Olha, gente, a gente tá comparando agora o nosso bebê com a NBA. Tá bom? Pra mim deu esse vídeo, tá bom, gente? Gente, pra mim deu esse vídeo, tá bom? Beijo, gente! Amo vocês! Ih, olha pelo venezinha aí, hein? Uh! Fico animada agora no final do vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!